Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma na xereca, na xereca, vai tomando, 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 vai tomando É o maquinista original Tomando a bocetinha na bocetinha na bocetinha Tomando a bocetinha na bocetinha Tomando a bocetinha no avião Luiz pagodão, adeus pagodão Meu pagode é massa Alô fofoca salvador Alô teteu tatu, estiloso me deixa sempre forte Se liga ai oh Se liga ai oh Fico rolado chega minha cabeça esquenta Quando anifeta pede Sem mal das cinquenta Fico rolado chega minha cabeça esquenta Quando anifeta pede Sem pede cinquenta Vou te da minha briga preta Pra ver se tu te contenta Esquece pique de cinquenta Senta, senta, senta Esquece pique de cinquenta Ela enivertou Todo a vida meu parceiro Ela senta, senta, senta Esquece pique de cinquenta Ela senta, senta Esquece pique de cinquenta Ela senta, senta Só viola Tintãs pareidão, LM do grave Bota esses médio pra entourar, cachorro Me dá uma rocha aí, bateira, vá Afis, afis, cherequinha criminosa Afis, afis, de quatro pés, de que bota Afis, afis, cherequinha criminosa Afis, afis, o momento é agora, rosto Me bota, me soca, me bota, me soca Me bota, me soca, bota tudo, vai Me bota, me soca, me bota, me soca Me bota, me soca, bota tudo, gi Me bota, vai, me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota tudo na minha chota Me bota, me soca, me bota, me soca Me bota, me soca, bota tudo na minha chota E bota, e soca, e bota, e soca Machelli! Alô Negueva 071 Apes, apes, xerequinha criminosa Apes, apes, de quatro pés de que bota Apes, apes, xerequinha criminosa Apes, seu momento é agora, amor E bota, e soca, e bota, e soca E bota, e soca, bota tudo Me joka, e bota, e soca E bota, e soca, e bota anê E bota, e bota, e soca, e soca E bota, e soca, e bota E bota, e soca, e bota, e soca E bota, e soca, e bota Bota tudo A lenga da XRE, meu sotana Seja brava, gosta dessa putaria Leva ela pro meu quarto, por favor Leva ela pro meu quarto Alô, Paulio, é um polêmico toda a vida É sim, é Leva ela pro meu quarto, por favor Leva ela pro meu quarto, por favor Seu braço não fácil, te bota de quatro Fala no seu ouvido, que hora é essa? Soca na minha pepeca, soca, soca na minha pepeca Eu soco na minha pepeca Soca na minha pepeca Soca na minha pepeca Eu soco na minha pepeca Eu soco na nossa pepeca Soco, soco na nossa pepeca Eu soco na nossa pepeca Soca, soca, soca na sua pepeca Soca na minha pepeca, soca, soca na minha pepeca Soca na minha pepeca, soca na sua pepeca Eu ensino a voz, tá ligado? Tá ligado?